Me... Ó, caralho, usou a força centrípeta aqui pra subir. Como, bebê? A força centrípeta. Ó. Vai, me chama de P1, vai caralho. Vai, caralho. Vai, P1zão gostoso, vai. P1 do P1. Ah, vai, Pugão P1. Puginha do Guidão. Ah. Ah, mano. Ah, mano, eu me empolguei, mano. Puginha do Guidão, mano. Ah, eu me empolguei, mano, na molhada.